Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês Quanto custou a minha viagem de uma semana na cidade de Balneário Camboriú Passei uma semana na cidade de Balneário, visitei locais dentro e fora, né? Nos arredores da cidade E eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui pra vocês Quanto foi que eu gastei, incluindo já tudo, tá? A passagem, hospedagem, os passeios que eu fiz, a alimentação, transporte Vou estar contando tudo nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Só que antes não se esquece, aproveita e já se inscreve aqui no canal E já ativa as notificações pra você não perder nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal E agora já pega o caderninho aí pra anotar tudo que eu vou contar tudo pra vocês Vamos lá? Então, gente, vamos lá, tá? Então vamos começar logo pela passagem aérea Eu comprei minha passagem aérea Já vinha pesquisando há muito tempo Cheguei a encontrar um valor de R$560,00 pela minha passagem Porém, como eu queria comprar junto com o meu grupo, né? O grupo que eu iria viajar, a gente queria ir na mesma aeronave e tal Então, eu terminei aguardando por eles, né? E o preço, infelizmente, aumentou Eu poderia ter comprado por R$560,00 que ao finalizar ia dar uns R$600,00 e alguma coisa Então, aguardei, fiquei aguardando abaixar porque poderia ser que o valor continuasse o mesmo ou aumentasse, né? Então, resolvi aguardar e terminei comprando a minha passagem por R$950,00 A adição das taxas ficou por R$1.453,00 Nesse, o valor ficou um pouquinho mais alto porque eu parcelei, adicionou taxas e tal Então, o valor mais ou menos foi esse de R$950,00, tá bom? Então, eu comprei a minha passagem, o total, por R$1.453,00 Certo? Foi o valor da minha passagem aérea Eu saí de Recife, peguei Recife, Viracopos, Viracopos O aeroporto de Navegantes, que é o aeroporto mais próximo, né? Da cidade de Balneário Camboriú Então, eu desembarquei no aeroporto de Navegantes Em relação à hospedagem, eu reservei pelo AirBnB Que é um aplicativo de reserva de hospedagem Já tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como você faz a sua reserva online Então, eu peguei um... a gente pegou um grupo, um quarto triplo O valor total da hospedagem para 7 dias na cidade de Balneário Camboriú Foi R$1.563,53 Dividido para 3 pessoas, ficou por R$521,18 para cada Peguei uma hospedagem já próxima, né? Na Avenida Atlântica, eu queria uma hospedagem que fosse próxima de tudo Que a nota fosse alta Então, essa hospedagem aqui, ela foi condizente E o valor foi um bom custo-benefício em relação a outras hospedagens Que tinha disponível lá em Balneário Camboriú Então, esse foi o valor da minha hospedagem Em relação aos passeios, sim, gente Os itens mais importantes, né? Então, eu vou fazer eles de acordo com o meu roteiro Vou contar para vocês de acordo com o meu roteiro Então, no primeiro dia na cidade de Balneário Camboriú Eu fiz um passeio do Barco Pirata, né? Ele custou R$70,00, comprei ele na hora Passei do Barco Pirata E fiz um passeio da Roda Gigante Que custou R$58,00 Todos os ingressos, tirando o que eu vou falar depois do Beto Carreiro Eu comprei na bilheteria do local Que o valor era igual do site Não mudava nada, né? Então, no primeiro dia eu gastei isso No segundo dia, eu fiz três passeios O primeiro passeio que eu fiz foi o Aventura Pirata Que é tipo um show, bem temático Com piratas, tem teatro, tem jogos É muito legal Eu paguei uma meia entrada Paguei R$29,00 Para ter acesso à Aventura Pirata Todos os vídeos dos passeios que eu fiz em Balneário Camboriú Estão todos aqui no canal Para vocês conferirem um por um, tá bom? Então, fiz o Aventura Pirata Depois fui para a praia Passei um tempo lá na praia mesmo Central de Balneário Camboriú Nós alugamos um guarda-sol e duas cadeiras R$100,00 Ficou dividido R$33,00 e R$33,00 para cada um Já que estávamos em três Sim, gente O valor das barracas lá São esses mesmo Eu já tinha pesquisado A gente pesquisou lá O valor em média era esse mesmo Tá bom? E à noite eu fui para o Cristo Luz E gastei R$27,50 com a entrada Também meia entrada No Cristo Luz Eles aceitam meia entrada lá Então eu gastei R$27,50 No terceiro dia Eu fui para o Parque Unipraias Paguei R$60,00 na entrada no Parque Unipraias Mais R$46,00 de um brinquedo Que é o Yuhu Que tem aqui no canal Explicando como é o brinquedo Então gastei isso aí No Parque Unipraias Que é um dos cartões postados Da cidade de Balneário E depois segui De Laranjeiras Que é o acesso Um dos acessos Que dá o bondinho do Parque Unipraias Ele segue indo do Parque Unipraias Para a Praia de Laranjeiras E voltando O sentido inverso também Então lá nós também alugamos Uma barraca E três cadeiras Saiu por R$100,00 Ficou o mesmo valor para cada R$33,00 e R$33,00 para cada Tá? No outro, no próximo dia No quarto dia Eu fui resolver o dia inteiro Para ir para o Beto Carreiro Que é uma das atrações próximas Ali de Balneário Camboriú Boa parte dos turistas Que vão visitar o Beto Carreiro Eles ficam hospedados Em Balneário Camboriú Então eu gastei R$189,90 Com o ingresso Do Beto Carreiro Tá? Eu estava incluso também Esse ingresso Eu comprei antecipadamente Aqui no canal Já tem explicando direitinho Como foi que eu fiz Para conseguir essa promoção Eu conto passo a passo Para vocês Tá bom? E no quinto dia Eu fui para a Praia Brava E fui para uma barraquinha De praia Na Labelle Brava Gastei R$50,00 Na barraca Certo? Já era tudo revertido O aluguel e tudo Então eu fiquei nessa barraca Deu para curtir a praia Eu queria mais conhecer Mesmo a praia A praia é muito bonita Então eu gastei R$50,00 Lá na barraca de praia Lá na Labelle Brava Né? E no próximo dia No fúdio sábado Né? No meu último dia Lá em Balneário Camboriú Eu fiz um passeio de bike Pela Avenida Atlântica Que é pela GoMove Aqui no canal Também já tem explicando Esse aplicativo é muito legal Eu queria muito fazer Esse passeio de bike Essas são bikes elétricas E você pode se locomover Pela cidade de Balneário Eu fiz um passeio Pela Orla, né? Saí do meu local Da minha hospedagem Até a Roda Gigante Né? Até o Mole Barras Norte Eu acho que é Norte Norte lá de Balneário Então foi super legal E eu paguei R$14,90 No crédito No aplicativo da GoMove Então No total de passeios Eu gastei R$612,86 De passeios E a alimentação, tá? Como é que foi a alimentação? Então A alimentação A gente Almoçou em tantos restaurantes De nível mais elevado Como em restaurantes De nível médio Né? Então A gente fez Vários tipos de refeições Conhecemos vários restaurantes E boa parte dessas refeições Era dividida em três Né? A gente Dava pra dividir pra três Tal Então Juntando tudo isso Contando com comprinhas Supermercado De lanche De lanche nos parques De alguns lanchinhos Que a gente fez Então Em alimentação No total Eu gastei R$417,45 É isso aí E em relação Ao transporte Né? A cidade de Balneário Ela tem uma habilidade urbana Muito boa Lá funciona Uber Funciona o pop Tem É bem Tem táxi É bem legal A estrutura da cidade E a pé mesmo Dá pra você se locomover Bicicleta e tal Então de transporte Que foi o transporte Que eu mal utilizei Já foi a Uber E a 99 Né? Juntando tudo Juntando tudo Todos os trams Todos A valor do aeroporto Transfer ao aeroporto Na cidade Nos passeios Restaurante Dividido pra três pessoas Leve em consideração isso Que eu estava dividindo Para eu Com mais duas pessoas Né? Então eu gastei 142,88 reais De transporte Na cidade de Balneário Camboriú Finalizando Um total Da viagem De 2.698 reais E 90 centavos Aqui tem uns valores Aproximados Pode ser Que eu tenha gastado Mais um pouco Mas nada que fuja Muito desse valor aqui Né? Então gente Esse foi o valor Que eu gastei Pra conhecer Né? Pra conhecer a cidade De Balneário Camboriú E arredores Com todos os passeios Que eu fiz Eu achei um valor Justo, né? Pra cidade A cidade Ela é uma cidade De alto padrão Então é normal Né? Que os valores Eles sejam um pouquinho Mais elevados Os passeios também Eu achei que valeu Super a pena Todos os passeios Realizei o meu sonho Né? De conhecer O Beto Carreiro E a Roda Gigante De Balneário Que é um dos locais Que eu mais queria conhecer E valeu super a pena Eu não me arrependi Nada na cidade Foi muito legal mesmo Poderia ter ficado Mais barato Né? Se não fosse a questão Das passagens aéreas Mas todos os passeios E hospedagem Tudo valeu muito a pena Foi tudo muito bem pesquisado E valeu super a pena E os colegas Né? Os meus colegas Que estavam comigo Me ajudaram muito Assim Tipo Eles gostaram bastante Dos passeios Do passeio E valeu super a pena Tá bom, gente? Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Se eu ajudei você Com esse vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no canal E já deixa o like Vou estar trazendo Vídeos de viagens Toda semana Aqui no canal Te aguardo No próximo vídeo Tchau Vídeos de viagens